Eu moro onde o sol se põe, aonde a abelha faz o puro mel Se tem lugar melhor que aqui, só se for no céu Levanta e beba o meu leite fresquinho, põe o meu café moído da hora Biscoito feito de frimeira, fica por conta da minha senhora No almoço tem frango, carpira na mesa, e com certeza você vai gostar Qualquer dia, se você quiser, vem aqui nos visitar Eu sei que o meu trabalho é duro, tenho que suar no meu dia a dia Só assim eu mantenho a forma, não preciso ir à academia Tenho uma orquestra de passarinho, e que me alegra com a cantorinha Eu tenho uma morena linda, que me dá carinho e me faz companhia Aqui ninguém sabe o que é depressão E sempre tem um sorriso no rosto Minha família é uma beleza Oh, meus filhos nunca me deu desgosto Não tem balada, nós não conhecemos droga Sou minha sogra que me deixa louca Não acredita no que estou falando Só tô brincando e me divertindo um pouco Não temos muito sol, o que precisamos Graças a Deus não nos falta nada Deitamos cedo pra aproveitar bem o sono Trata de espaço pra acordar de madrugada Essa é a vida de um carviranato Estou vivendo do jeito que eu sempre quis Corra de gado pra muito, eu mal cheiroso Cê pode crer o perfume por meu nariz Eu moro onde o sol se põe Só que tem que fazer de novo Obrigada, 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 obrigada